Deixa a vida me levar, vida leva eu... De jeito nenhum! Você tem que ser o capitão do seu barco, o cara que vai conduzir sua vida. E eu trouxe algumas músicas aqui pra ser seu aliado. Quer saber como? Olá, guerreiros e guerreiras! Sejam bem-vindos ao canal Eleca. Um canal que te motiva, te inspira e, obviamente, que eu não ia poder deixar de fora a música. Nossa, a música é sensacional! E eu trouxe aqui nesse vídeo hoje várias edições musicais pra você ficar me assistindo e só curtindo. Agora, não se inscreveu no canal ainda? Não tem problema não. Vou botar uma musiquinha romântica. Vai lá, se inscreve no canal, aperta aquela sinetinha sempre que tiver um vídeo novo. Ele vai te lembrar. Outro dia mesmo eu entrei no metrô e logo em seguida dois rapazes, dois artistas de rua entraram. Começaram a chamar atenção e recitar um poema. Nossa, um poema incrível. E logo em seguida começaram a cantar uma música, nossa, que super remetia ao momento que a gente tá vivendo aqui no Brasil. Consequência disso, ele envolveu todo mundo ali no vagão. Batemos palmas. E no final ele ainda brincou com a gente dizendo que nós éramos o patrocinador dele. E todo mundo contribuiu ali, ajudou os rapazes. Olha como é que a música pode ser uma grande aliada. Essa semana eu fiz um post em uma das minhas redes sociais. E aí eu pedi que os meus amigos compartilhassem alguma música que trouxesse uma lembrança ou um momento que tivesse sido marcante na vida deles. Gente, foi uma enxurrada de músicas sensacionais de vários gêneros. E aí isso me despertou porque eu falei, nossa, como é que pode a música influenciar tanto assim no nosso cérebro? E aí eu fui descobrir que tem tanto benefício. Fui fazer uma pesquisa, tem tanta coisa. Quem é que nunca ficou em algum momento assim? Ai, essa música me lembra. Ai, aquela pessoa chega assim a suspirar. E ela pode ser uma ferramenta poderosíssima para enfrentar diagnósticos clínicos. Como, por exemplo, pessoas com tratamento com câncer, pacientes internados na UTI. Ou até mesmo pessoas que acabaram de sair de um pós-operatório vascular. Por quê? A música, principalmente a música clássica, ela tem a função de reduzir a ansiedade. Consequentemente, ela reduz pressão arterial e até a percepção da dor. Em outros diagnósticos também ela é utilizada, como o mal de Parkinson, o Alzheimer. Nesse segundo caso aí é porque o som e o ritmo, ele fica muito tempo armazenado no núcleo do nosso cérebro. Então o que ele faz? Ele desenha melhor a memória antiga e padrões neurológicos, ajudando assim no tratamento com essas pessoas. E percebe como a música está presente em vários momentos da nossa vida? No caminho para o trabalho, quando a gente vai fazer uma atividade física, quando você vai levar alguém para fazer um jantarzinho romântico. E tem pesquisas, inclusive, que as mulheres dizem mais sim quando estão perto de músicas boas, músicas românticas, do que quando não tem música. Então fica a dica. Agora, quando você for para um business, for fazer uma negociação com alguém, ou até mesmo uma entrevista de emprego, coloca aquela música que te empodera, aquela música que te dá aquela motivação. Ela libera, sabe o que? A dopamina, que é a droga do bem. Ela faz o que? É como se fosse que não, chocolate? A dopamina, ela dá um chacão de prazer. E ela vai te deixar mais, sabe, firme. E aí você vai para a tua negociação e vai para o abraço. Fecha, porque eu tenho certeza que você vai contagiar o outro. Se embora escolher aquela música boa, que vai te deixar para cima, está depressivo, está tristinho, escolhe uma música sobra, uma música mais animada, nada de buscar aquelas músicas melancólicas que, ó, só vai te deixar para baixo. Então, Pablo, qual é a música, Pablo? Olha, se inscreve no canal, curte, compartilha com aquele amigo que está precisando escutar música boa. E coloca aqui nos comentários qual foi a música que te marcou, que te trouxe uma memória bacana. Eu vou fazer questão de ler todos os comentários. Então, solta o som, DJ!